Como é que vocês começaram na audiovisual? O que aconteceu? Vocês entrarem e depois eu queria saber hoje vocês trabalham majoritariamente com carro, né? Com moto, enfim. Coisas radicais. Hoje, vamos falar assim, a gente atende várias outras demandas, mas o nosso nicho onde a gente se especializou é vamos falar assim, automobilismo em geral, sabe? Tanto carro como moto. Mas vamos começar... Eu não diria que é nosso único produto. Hoje o nosso meio é publicitário. Ponto. Onde nós somos muito fortes é nisso. É onde eu tenho os maiores clientes, sabe? Nomes que a gente você fala, pô, são Mercedes Brasil, Porsche Brasil, Honda Brasil, coisa assim. Agora, não quer dizer que é a única coisa que a gente faça ou que a gente só gosta de camarão. E não quer dizer que foi assim, começou também. É, conta o povo da história, vai desde o começo. Nossa. O Salomão é a melhor Storyteller. É, deixa ele cantar. Eu entro nos inserts. Boa, boa. Você faz o B-roll, né? É, exato. Pô, nós começamos no audiovisual, eu acho que o legal de falar disso é o seguinte, é realmente o que a gente sempre curtiu, sabe? Mas assim, a gente, em 2013 a gente, nós fomos no X Games que foi um evento que teve... É a Olimpíadas do Esporte Radical. A gente nasceu vendo o Esporte Radical. Vocês viram o Tony Hawk? Mano, a gente viu o Travis Pastrana. É, tipo, nosso ídolo. Pra mim, é o maior esportista que já existiu. Mano, a gente começou... Eu aprendi a andar de moto sozinho com 5 anos de idade. E o saco com 4. E, tipo, desde os 7 anos a gente andava de motocross. E o Travis sempre foi, tipo, o ídolo pra gente, sabe? De Esporte Radical. E, cara, tanto que quando eu tinha 9 anos eu quebrei os dois braços. Quebrei 5 ossos. Que é, tipo, tanto... É que eu tô de casaco, mas aqui tem uma fratura exposta. Tudo, velho, sou todo arregaçado. É tudo cheio de titã, de adamante. Não, não, mas isso foi tudo certo. Não sei, tipo, gaiola, saca? Sim. Mas aí, velho, tipo, o nosso sonho era conhecer eles, saca? Conhecer eles. Todo mundo pergunta por que a gente não virou piloto. É porque o André acabou com a minha carreira. Ah, simplesmente. É. A gente tem a resposta do cara lá. Só não liguem pro chefe de equipe de motocross da Honda que ele vai desmentir isso. Vai falar, você não entraria na minha equipe de jeito nenhum. A vida inteira. Aí quando a gente tava na equipe de motocross, ele não. Na minha equipe? De jeito nenhum. E você não. Tô zoando. Ah, pô. Eu tô acreditando pra cara. A gente era novo demais. Mas, mano, aí, tipo, o nosso... A gente sempre foi apaixonado em esporte radical, sabe? A gente sempre praticou. E, cara, o nosso sonho era ter uma GoPro. É. O X Games foi essa viagem que a gente realizou vários sonhos de conhecer esses caras que eram ídolos pra gente. Isso foi que ano? 2013. 13. E 2013, eu e o André, porque a gente era muito inserido nesse mundo de esportes radicais, o nosso sonho era ter uma GoPro. E, tipo, eu não tinha grana pra comprar a GoPro. E eu queria muito comprar essa GoPro. E aí, meu pai não deixava, sabe? Ele ficava, não, é muito dinheiro numa câmera e tal, não sei o que. Você nem tem o dinheiro, não vou te dar. E, etc. Meu pai é árabe. Aham. Então, já... E o negócio começou cedo em casa, sabe? Tipo, desde... Desde novinha a gente... É, meu pai já colocou a gente pra ajudar na empresa. A gente trabalhou de lavador logo no começo. Meu pai tinha uma loja de carro. E a gente era lavador lá e tal. Então, foi sempre muito massa, porque a gente começou a trabalhar muito cedo. Aham. E em 2013... Ganhava R$2,50 por carro. Por carro? Por carro. Em 2013? Em 2013. Não era porque era pai que ajudava, não. Faz pouco tempo, assim, mano. Faz pouco tempo. Não, é que a gente é novo. Eu tenho 23. 10 anos. O mundo ia acabar. Em 2013 a gente sobreviveu. Sobreviveu ao fim do mundo. É, ué. Mas, enfim. Sem parar de... Vão acertar a história. Eu acho que, assim... Nesse evento, tinha um concurso da GoPro. Tipo, era um sorteio. Tinha umas duas GoPros pra sortear no evento inteiro. E eu ganhei uma. Caraca. E foi, tipo, sonho realizado, tá ligado? Caraca, que animal, velho. Ganhei. Um sorteio e a gente ganhou a GoPro. E a partir desse dia, o nosso sonho era um dia ser patrocinado pela GoPro, virar um atleta, alguma coisa assim. E a gente começou a praticar todos os esportes. E aí a gente tinha que aprender a filmar e editar, porque... Vídeo da GoPro é top. Não, e fazer vídeo aleatório também. É irável. Só pra vocês não, só antes de fazer... Antes de ter a GoPro, eu, tipo, cara, sei lá, com o dinheiro que a gente juntou de... Lavando o carro, comprei um iPod Touch, sei lá na época, se era o 3 ou 4, não lembro. E eu pegava o Silbertape e amarrava ele na testa pra andar de bike. Ah, cara. Pra, tipo, sei lá, pegava uma Nerf e saia correndo, tipo, atirando e ia no After Effects. Tipo, na época lá do Corredor... Não sei se conhecem. Fred. O Corredor Digital. É um canal no YouTube. Sim, sim, sim. Pô, eles são gigantes hoje. Você lembra do Fred, que é um Japinha? Não. Velho, é daquela época, lá pra 2011, 2012. Tipo, velho, aí eu vi os tuturais deles, Sony Vegas na época, tipo, mano, pirava em editar e botava um foguinho em uma leia de 2D, se estudindo, quando atirava, saca? Era muito... Essa era a vontade de ter uma GoPro. A gente passava o Silbertape na cabeça com o iPod. Então foi um sonho realizado, sabe? Foi uma coisa muito louca pra gente na época e a gente começou, tipo... Isso, eu digo, eu sempre falo, né? Isso foi o que ensinou a gente a fazer vídeo. Porque eu aprendi a fazer vídeo na GoPro. E não é a GoPro nova, a galera não tem essa ideia. Era a cinzinha lá, hein? Era a GoPro Hero 3. Era a cinzinha ainda? Era a GoPro que não tem estabilização, não tem nada, sabe? Então, assim, literalmente a câmera que mais treme do mundo não tem tela, você não tinha tela nenhuma. Então, tipo assim, você não vê enquadramento, a câmera treme pra caramba e ela é horrível. Então, tipo assim, querendo ou não, isso treinou a gente. Tipo, é por isso que hoje nossos vídeos são tudo de lente aberta, porque a gente gosta. É o estilo. É o estilo, é. E se reinventar com ela. Então, assim, a gente começou... A ideia foi... O que a gente falou? Cara, tá. A gente tem que fazer algum vídeo, sei lá, que a GoPro vai repostar. Alguma coisa muito massa. Ela nunca repostou. Então, assim, nós nunca tivemos nenhum. GoPro. GoPro. Dá atenção pros meninos aí, mano. Os meninos tão esforçados. Ai, ai. Aí, cara, a gente começou a fazer vídeo e a gente andava, gostava de andar de wake na época, sabe? Wake que eles gostam. Wakeboard. E a gente conheceu o Pedro Caldas, que é um atleta da Red Bull, que ele é filho do dono do Cable, que é o Naga Cable Park, aqui em Jogariuna. E aí, velho, a gente começou a ficar amigo dele e a gente começou a fazer, tipo, vídeo de permuta. Tipo, ah, velho, eu vou fazer um vídeo pra você e você deixa andar no seu Cable, entendeu? Ah, você troca o vídeo pra uma prancha. O que é o Cable? Cable. É, você já viu o Wake? Sim, sim. Então, tem duas modalidades de Wake. Tem o barco e tem o Cable Park. O Cable Park é que tem as coisas. Ah, saquei, saquei, saquei. Mano, sou maluco pra brincar com essa parada aí. É muito massa, velho. É que... Sim. Caraca. Um brother meu uma vez me chamou Ítalo e não rolou porque tava chovendo, uma parada assim. É muito... Dá pra andar na chuva. A gente andava todos os dias, assim. A gente ia de açúcar. Se você se deixasse, desce a montanha de... Mas aí vocês iam no Cable. A nossa moeda de troca era a gente fazia vídeo e em troca disso a gente podia andar de Wake. Então, tipo, foi muito... Caraca. Isso foi onde a gente aprendeu a editar os vídeos. Sim. Até hoje a gente vê isso e fala, mano, era massa. Que da hora, velho. Tipo, o vídeo era... A gente, tipo, concorreu em concurso internacional de tipo de Wake, de vídeo de Wake, entendeu? A gente ia bem, pegava, sei lá, terceiro, sabe? Era irado. O Pedrinho, que é o atleta, ele tinha a nossa idade. Tipo, ele é nosso amigo até hoje ele é um dos... Deve ser um dos cinco melhores do mundo. Tipo, despontou, assim, sabe? Caraca. E é muito irado, porque foi aí que a gente treinou. E foi por muitos anos, sabe? E se vocês não tivessem vindo pra publicidade, vocês seriam atletas profissionais hoje? Não, não. Não, a gente não era bom o suficiente. Nem perto, nem perto. Vocês conhecem. Sério, sério. Como atletas somos excelentes de vídeo. Como piloto, atleta, a gente não seria bom profissionalmente. Só de entusiasta. De entusiasta. Mas, cara, aí a gente começou a fazer os vídeos e começou a vender vídeo, tipo, lá dentro também, sabe? Sim. E começou a fazer... Começar a cobrar com vídeo, não só conseguir fazer permuta, sabe? E como o vídeo, tipo, a gente na época nunca pensou como uma coisa que a gente podia seguir carreira. Aí eu já tava com, sei lá, 16 anos, já trabalhava de vendedor na loja de carro. E eu sempre pensei, cara, esse aqui vai ser, tipo, um hobby meu que, pô, vai dar alguma graninha. E eu sempre juntava e a gente gostava muito. E tudo que a gente ganhava, a gente... Era o nosso jeito de ficar perto do que a gente gosta. É. E da hora, né? Porque, assim, já faziam o que vocês gostavam, trabalhava numa loja de carro, né? Que, tipo, já tudo a ver. Seu pai já tava inserido nesse meio. Não, era muito massa. E, assim, a gente tinha só uma regra. Que a gente falava, eu não sei se vai dar certo ou não. Então, tipo, a gente não vai colocar dinheiro aqui. Tipo, a gente não vai pegar dinheiro do meu trabalho fixo e colocar aqui na empresa. Boa. Então, tipo, a gente só fazia o seguinte. Todo o dinheiro que ganhava na Brombo... 6.300. Colocar dinheiro, tá ligado? Ah, sim, sim. Qual foi a segunda... É, qual foi? Tipo, mano, acho que... Foi a primeira câmera de vocês? Não. É, as primeiras senhoras... Sim. Fora a GoPro, assim. Ah, 6.300. Demorou pra gente começar a comprar equipamento no... A gente tem uma aqui. A nossa tá por aqui em algum lugar. Não, cara, é sensacional. Da hora, porque vocês não tiveram aquela jornada que normalmente os filmakers têm, né? Tipo, começar a filmar, sei lá, casamento. Fazer uns videozinhos de banda, de música e encontrar o início. Isso já meio que já foi afunilando pro nicho de vocês, né? É, porque assim, não era nosso emprego principal. Não era... Isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim. Tipo, tudo bem que eu não tive pai de trocínio. Tipo, não acho que tem nada de errado nisso. Mas tudo bem que a gente não teve nossos pais colocarem dinheiro e da câmera, da drone, etc. Que seria muito bom ou às vezes ruim. Eu acho que foi muito bom no nosso caso de não ter. Mas eles deram muita educação e, graças a Deus, a gente não precisava, tipo, colocar comida na mesa. Sim. Então, tipo, isso é uma coisa que eu sou muito grato de poder falar. Tipo, porque se eu precisasse, eu teria que fazer isso tudo. Entendeu? E aí a nossa trajetória é tão diferente porque a gente nunca olhou pro vídeo e falou isso tem que ser minha fonte de renda. Sim. Sempre foi, tipo, eu quero fazer o melhor. Independente de cliente, independente de quanto custou o vídeo. Tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou apaixonado. Então, eu tô fazendo isso aqui e eu vou dar o meu melhor. Então, assim, cara, a gente, depois desse GoPro, a gente comprou um Phantom 3, né? Usado. Usado, tipo, velho. E... Era uma... Tava horrível o drone, tá ligado? Tanto que, tipo assim, a gente não tinha câmera. Então, a gente usava ele na mão, filmando, sabe? Tipo, tá ligado? É, caraca. Era melhor que a GoPro, então. Era melhor que a GoPro. Tinha GoPro e um drone. Mano, o Phantom 3 entregava mais de melhor que a GoPro. É, velho. É, e era estabilizado, né? Era estabilizado. Nossa, velho, é demais. Pode crer, tinha um gimbalzinho, né? É verdade. Tinha um gimbalzinho. Aí, tipo, ficava um na telinha, tipo, sei lá, mexendo. O Casal Rec tem curso de como fazer vídeo com celular. A gente pode lançar o nosso de como fazer vídeo com o Phantom 3. Com o Phantom 3, na boa. Aí, ó. Verdade. Tem gimbal. Rasta pra cima, né? Isso deles é bom pra caramba. Você viu o vídeo que eles fizeram de iPhone? Ficou sensacional. Ah, o Casal Rec é demais, né? Eles são muito bons. Casal Rec. Mas eu acho que essa história, tipo, ela carregou pela empresa, tipo, pra sempre, sabe? Tipo, assim, a gente não faz vídeo por dinheiro, a gente não faz vídeo... É claro que isso é um grande player, mas, assim, a gente nunca olhou pro projeto e falou assim, ah, beleza, esse cara não tinha orçamento pra isso. A gente colocava tudo na mesa. Tudo que tinha. Tanto que, tipo... Porque, normalmente, não tinha nada. Por exemplo, a gente fez muito vídeo no começo. A gente fez muito vídeo institucional, vídeo pra, tipo, imobiliária. A gente fez vídeo pra, tipo, clipe de saxofone, tá ligado, velho? Caramba, é... Tipo, mas, assim, é engraçado. Esses vídeos são todos no nosso canal, mas eles são todos não listados. Ah, sério, gente. Mas, mano, você vê hoje... Que caralho, pô! Eles... É muito engraçado, velho, porque, tipo, tem mesmo aquele feeling, sabe? Tipo, o cara vai mexer, tipo, um negócio assim, velho, dá um zoom, aí, tipo... Já tem o DNA da Alabrodas ali, né? É, a intro, tipo, mó cinemática, tipo, o drone quase bate num poste, assim, passando... Pra resumir um pouco, o que aconteceu? Cara, toda a nossa trajetória foi, assim, eu acredito que Deus deu oportunidades pra gente e a gente soube honrar elas, porque tudo que a gente... Não foi, tipo, assim, mano, não foi, ah, a Ronda olhou pra minha cara e meu pai conheceu alguém da Ronda e falou assim, ah, vem cá fazer um vídeo pra mim. Mano, teve uma trajetória toda por trás que, assim, foi degrau, sabe? Eu acho que, às vezes, a galera vê isso, vê Instagram, Instagram é muito bonitinho, sabe? Tipo, vê nosso perfil lá e acha, putz, ah, dois moleques, o pai deve ter pagado tudo e, tipo, da noite pro dia... É a primeira coisa que vem na cabeça. É, velho, é. É, a gente conversou muito isso aqui com o Mono, com o Rafael Edson, que a galera olha a rede social e já acha, nossa, não, olha o que os caras tão fazendo, os caras tão lá em Paris, tão lá em Nova York e tal, os caras é boizão, né? É... 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 Obrigado.